E eu tava assim, não vou chorar, não vou chorar, não vou ficar desabando de chorar aqui Chora pra caramba e eu já não tava mais aguentando E eu via todo mundo da equipe chorando e tendo que se controlar ali E aí Gloobers, tranquilo, quem tá falando aqui é o Pedro Mota Eu fui o detetive Pipo, na segunda geração de detetives do Prédio Azul Vestia a capa verde e hoje a gente tá aqui pra reagir no momento que eu deixo no Prédio Azul Um momento triste Ou feliz, emocionante talvez, não sei, só sei que eu vi muita gente chorar depois desse episódio Talvez eu me emocione aqui, esse deve ser o episódio mais emocionante do DPA React E eu já tô aqui preparando, então já vai se preparando você também Deixa seu like, se inscreve no canal, vai catar um lencinho porque você vai precisar Simbora Galera, eu separei aqui algumas coisas pra vocês não se esquecerem de mim Sol, pra você um livro de receitas feitas por mim Nesse momento eu já tava emocionado As outras cenas desse episódio, tirando as duas últimas, elas foram muito tranquilas Pra mim, acho que eu tava inclusive em uma posição de amparar a galera que tava emocionado em saber que seria o nosso último episódio Mas essas duas últimas cenas foram difíceis pelo seguinte Essa cena é a última que eu faço no clubinho E a cena da cantina é a última que eu faço na história do DPA Depois disso eu voltei lá pra gravar, tipo, o episode, coisas um pouco menores e tal Mas nunca um episódio de DPA de novo da maneira que eu gravei, como detetive Nessa cena eu já cheguei chorando porque a Constança, que é a figurinista, aliás, um beijo Constança Ela me vestiu nesse dia já emocionada, com um nó na garganta E a Vivi, que foi a diretora de basicamente todas as temporadas que eu participei E saiu junto com a gente também Ela chegou e falou uma coisa super bonita pra mim, assim, que eu nunca vou esquecer Falou, assim, nos bastidores que ela tava muito emocionada Porque tava se despedindo da geração que ela começou no DPA Então a gente recebeu a Vivi ali na nona temporada E ela tava emocionada de ter que se despedir da gente E ter que se despedir do projeto também Então eu já cheguei com um misto de sensações e emoções nesse clubinho aí pra fazer essa última cena E você vê que eu já tô meio rouco, assim, com a voz meio embargada Mas ainda não tinha desabado de chorar E eu desabo de chorar um pouco mais pra fundo Vou continuar aqui porque a gente vai comentar muita coisa aqui ainda Aí a trilha sonora, ela tá de boa até então, né? Tá nessa coisa um pouco mais investigadora e tal Quando eu levanto, aí eu vi Marmanjo chorar E quando eu levanto, começa uma trilha sonora muito bonita E é quando eu percebo A sensação que eu tava no momento Era de desabar mesmo, assim, de caraca Descarregou muita coisa, assim Descarregou muita coisa da história do DPA Da coisa de ter crescido ali naquele estúdio E de ter convivido com todas aquelas pessoas por tanto tempo E a intensidade que eu convivi também com o projeto E aí eu falei, é, tá encerrando uma passagem aqui da minha vida Dentro do Prédio Azul E aí eu não sabia que tinha ficado tão emocionante essa cena Até ela ir ao ar Então eu aguardei aí por um ano Pra saber como é que ficou essa cena Ficou muito bonita, gente Então vamos lá, se prepara Mas vocês têm que me prometer uma coisa Só vão entregar a famosa capa verde Pra alguém que realmente merece a vesti-la Prometo, hein? Você vê que nessa hora Eu tô ali numa posição de tranquilidade Não, beleza, ó Vai passar aqui Tranquilo, vai me detetir E eu tava assim Não vou chorar, não vou chorar Não vou ficar desabando de chorar aqui e tal A Letícia já tava meio embargada também Já tava com os olhos marejados ali Porque a Letícia é muito chorona, né? E a Letícia é engraçada Qualquer coisa que ela chora Ela já fica toda vermelha, assim Vocês vão ver que ela tá Daqui a alguns takezinhos Ela vai tá totalmente vermelha Chorando pra caramba E eu também, né? Vou fazer pose de quem não chorou, não Não tem nem como esconder Prometemos A trilha sonora que eu falei aí Vai ser muito difícil Muito difícil Viver sem vocês e Sem todas as maluquices Que só acontecem aqui no Prédio Azul Eu fico emocionado porque Porque é difícil pra mim ver esse episódio Eu vi pouquíssimas vezes esse episódio Pra mim é emocionante ver ele num contexto geral Principalmente agora, nesse momento nostálgico Que a gente tá lembrando e vivendo aqui no DPA React E essa cena foi muito emocionante Ela não foi mais emocionante do que a cena da cantina Mas ela foi bem emocionante Eu tenho uma coisa que eu não gosto de chorar sozinho Eu no quarto, assim, sozinho Não sou uma pessoa de chorar Agora quando eu tô na frente dos outros Sem alguma coisa emocionante Eu desalgo e não tenho vergonha disso Essa cena foi muito bonita Porque foi com os outros dois, né? Com a Letícia e com o Samuka Mas a cena da cantina foi osso Porque tava com todo mundo ali E foi, de fato, a despedida E minha família toda tava assistindo E quando a gente chegar lá eu comento um pouco de... Ok, chegamos lá na cena Essa cena a gente gravou algumas vezes Então ela foi muito delicada por causa disso O Sávio tava totalmente pleno O Sávio não chorou Você vê que eu já começo chorando essa Só que como a gente gravou muitas e muitas vezes Eu não podia já começar vermelho de choro Eu tinha que me recuperar um pouco ali Pra fazer as outras partes Até porque, gente, a televisão funciona dessa forma A gente pode estar na maior emoção do mundo Mas a gente também tem que pensar que existem ângulos e ângulos pra ser feitos E falas e falas pra serem ditas Mas aí teve uma surpresa A gente não contava com algumas coisas nessa cena que quebraram a gente E aí eu já tava vermelho aí Foi uma cena muito bonita, muito difícil Nossa, eu não gosto nem de olhar Que eu já fico emocionado O Severino tem uma mensagem pra vocês Obrigado, solzinha Eita, que isso não é mole não, hein Eu espero que goste, meu irmão Aí, ó, o Já Vermelho Ah, nossa, que maravilha O Severino tem uma mensagem pra gente e tal Só que eu já tava chorando Porque eu já tinha ouvido a mensagem que o Ronaldo tinha falado Isso não tava, acho que no meu roteiro Não que eu me lembre E a gente não tinha visto Que o Ronaldo ia fazer essa... Essa leitura desse poeminha, assim Desses versinhos pra gente Foi tão bonitinho Porque ele falou de coração mesmo Ele se emocionou O Severino foi a mão Mas quem ditou Foi o coração O que dizer pra um amigo que parte? Sabemos que cultivar boas amizades É uma arte Eita, minha santinha Mas eu vou sentir tanta saudade Daquela comida fresquinha, gostosa Feita com tanto carinho Mesmo sabendo que É chegada a hora dos amigos voltarem pro Ninho Grandes companheiros Amigos pra toda a vida Eu espero do fundo do meu coração Que vocês encontram na Itália A felicidade merecida Muito obrigado por tudo Severino É filho de prazer de coração Grande, Severino Mas que belas palavras E tô emocionado Todo mundo aqui do prédio assinou o cartão Tomatini, Pipo Eu vou sentir muito a falta de vocês Tá aqui, ó Um porta-retrato de todos nós Pra vocês nunca se esquecerem Do melhor prédio do mundo Ai, berê Gente, esse porta-retrato Ele é muito maneiro Eles realmente fizeram Uma coisa que tem a minha carinha ali embaixo Tenho esse porta-retrato guardado até hoje em casa Virou um dos símbolos Assim, da minha despedida Porque a gente ganhou alguns presentes na nossa despedida O cartãozinho acho que ficou realmente com o Sávio Com o poema do Severino O porta-retrato ficou comigo Então a gente guarda ainda lembranças físicas Materiais dessa despedida Não só aqui na memória e no coração Daí é a ladeira abaixo Quando a gente começa a tocar a música É quando a gente chora pra caramba E eu não tava mais aguentando E eu via todo mundo da equipe chorando E tendo que se controlar ali Mas é muito difícil Muito difícil Mas é impossível esquecer de vocês Que árvore Ah, e eu preparei um pote de molho Pra cada família do prédio Que maravilha Minha sócia, minha sócia querida Minha síndica Obrigada, Tomatinho Aproveitem aquela terra maravilhosa Ah, agradecer a mim Me deu mal Obrigado Pelo caso, agradeço Pippo, vamos tocar mais uma vez? Bora, Pippo, levar um som? Demorou, vamos, gente Esperem Eu tô dentro também Com falta de vocês Gente, quando a gente começa a ouvir esses acordes dessa música Porque a gente sabe que é um momento emocionante É a despedida de alguém Ou é um momento de encontro de todos os moradores É um momento onde a gente sabe que tá todo mundo reunido pra alguma despedida Ou pra alguma chegada Enfim Mas eu adoro essa música Porque ela representa tudo que o DPA é, né? Fala de amizade Fala de mistério Que não pode faltar Mas também fala sobre você ser marcado como detetive do Prédio Azul Que acho que é o que todo mundo que passa pelo DPA é Essa cena foi a cena mais emocionante que eu já gravei no DPA A cena mais importante que eu já gravei no DPA E a melhor cena que eu já gravei no DPA Porque acho que foi a cena onde eu fiz tudo, tudo sem exceção de coração Onde ali não tava o Pippo Foi o Pedro gravando uma cena de DPA Foi muito verdadeiro tudo que eu tava fazendo Tirando tocar teclado, quando eu toco teclado Isso foi a coisa menos verdadeira que eu tenho Vamos em frente Pois aqui vivemos juntos Nos três ser diferentes Uma vez detetive Detetive para sempre 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 Tomatini? Eu tenho que admitir Que vocês farão muita falta Nesse prédio Para a Dona Leucádia como personagem É muito difícil falar qualquer coisa Que seja sentimental Para os moradores do prédio azul E aí foi muito bonitinha essa cena Também por isso A gente tá num clima bacana E a Dona Leucádia chama E todo mundo já dá aquele nervosismo E aí o que ela fala depois É muito bonitinho Acho que simboliza A despedida Para o resto do elenco Foi difícil É difícil sempre você deixar alguém partir Acho que é até mais difícil do que você partir De algum projeto É você deixar alguém partir E continuar ali Firme nas raízes Só se a minha Gratis, Emília Amite Esperamos todos vocês na Itália Mas antes Vamos fazer uma foto Para guardar de recordação E assim termina o último episódio Do Detetive Pipo Com um sonoro E coletivo Tomatini E aí depois disso gente A galera chorou A galera aplaudiu Teve festa Teve churrasco Teve tudo Teve presente também Eu ganhei minha capa do DPA Que tá guardadinha aqui até hoje Foi a primeira capa que eu ganhei Porque a gente antigamente Tinha essa tradição Que só podia ganhar a capa Quando se despedisse do projeto E aí depois disso Eu ganhei minha capa Realmente foi A melhor experiência da minha vida E foi muito bonito Tudo que eu passei Lá dentro do prédio azul De vez em quando Vou lá visitar a galera Ver como é que tá o prédio Ver se tá tudo ali Não te conforta E tal E é muito bacana Ver a reação que o público Teve também Com essa despedida Foi bacana sim Foi triste né Mas foi divertido E legal ver como a galera Tem esse carinho Pelo Pipo E pelo Tomatini A ponto de chorar De não querer que a gente saísse E tal Mas faz parte Ciclos se encerram Acho que o DPA Ele respira e sobrevive Por causa disso Os ciclos eles acabam E começam outros Então muita gente Que também era fã do DPA Em 2012 Hoje tá com sei lá 20 anos 18 anos Eu sou um deles Tô com quase 18 A gente deixa certas coisas Na vida pra integrar outras E vem uma nova geração Pra começar A fazer Ou assistir O DPA Bom galera Tá bom Tenho certeza Que vocês vão se divertir Pra caramba E sentir uma nostalgia Incrível Até Tchau 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 Tchau